Livro de Gênesis, capítulo 4, eu vou ler só o versículo primeiro. Já acharam? Está escrito o seguinte. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim e disse, alcancei do Senhor um varão. Amém? Eu vou reler. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse, alcancei do Senhor um varão, um homem. Eu tive um filho homem. Eu leio mais uma vez e você repete em seguida. Você vai entender por que a Eva está comemorando. Vamos lá. Eu falo e você repete. E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse, alcancei do Senhor um varão. Amém? Você sabe que no sentido bíblico, conhecer significa fazer amor com a esposa. Então, é uma maneira elegante de dizer isso, que eles tiveram relação. E nessa relação, a Eva engravidou. E quando o bebê nasceu, ela ficou muito feliz, porque o nome dele diz Caim, quer dizer, uma aquisição. Eu adquiri com Deus. E ela fala, alcancei do Senhor um varão. Ela ficou muito feliz que nasceu um varão. Quem acredita que isso aconteceu, levante a mão. Você crê? Então, desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já ouvimos neste lugar. E enquanto você aplaude, levanta os olhos aos céus e diga, glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Continua aplaudindo e glorificando, não pare não. Glória a Deus, Pai querido e Deus amado. Que coisa maravilhosa. Quando nasceu o primeiro filho neste planeta, o Caim. A Eva ficou feliz. Mas nós queremos entender mais profundamente o motivo dessa alegria. Então, vem com teu espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo. Para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Alegria por um filho que nasce é normal, né? Toda mãe, todo pai, quando nasce um filho, uma filha, se alegram. Há uma festa até com a parentela. É uma festa. Cada filho que nasce. E a Eva ficou muito contente. Pela primeira vez, atenção, hein? Na história humana, um filho nasceu. E a Eva está feliz. Muito feliz. E pôs o nome nele de Caim. E depois, ela teve ainda mais um filho. Ó, o versículo seguinte diz assim. E teve mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Você percebe que eles nasceram até com vocação, né? Um para ser lavrador e o outro para ser um pecuarista. Então, eles estão crescendo. Eles tiveram dois filhos. Mas a Eva se alegrou mais com o nascimento do Caim do que com o nascimento do Abel. Porque quando a Eva foi enganada pela serpente, antes de ser mãe, antes de ter filhos, quando a Eva deu ouvidos às mentiras de Satanás, que tinha incorporado na serpente, a Eva escutou Deus fazer uma profecia. A Eva escutou Deus fazer uma profecia para a serpente. E que também era para a Eva. Está aqui no capítulo 3, no versículo 15, a profecia que Deus fez. Quando Deus estava dando bronca no Adão, na Eva e na serpente, Deus falou assim. E porém, inimizade entre ti e a mulher. Quer dizer, serpente, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher que você enganou. Não tem mais jeito. É inimizade. Não tem reconciliação nunca mais. E porém, inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente. Ó, tem mais. Vou colocar inimizade também entre os teus descendentes, serpente, e inimizade entre os descendentes da mulher. Nunca mais haverá amizade. É só inimizade. Entre a mulher e a serpente, e entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Inimizade para sempre. E mais, a profecia continuava dizendo. Esta te ferirá a cabeça. Quer dizer, a descendência da mulher, a semente da mulher. A semente da mulher te ferirá a cabeça. E tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. A Eva escutou essa profecia. Ah, quer dizer que eu vou ter um descendente que vai me vingar porque a serpente me enganou e provocou toda essa desgraça para mim e para o meu marido? Eu fui ingênua? Fui expulsa do paraíso juntamente com o meu esposo? Estamos passando necessidade no deserto, nesse chão árido, onde só brotam espinhos e abrolhos? Eu tenho que trabalhar debaixo desse sol? Preparar o mantimento com o suor do meu rosto? O meu marido também? Tudo por culpa da serpente? Mas Deus profetizou que um descendente meu vai ferir essa serpente. Ela anotou a profecia. que foi feita por Deus ainda dentro do paraíso. E agora, do lado de fora do paraíso, debaixo de todo o sofrimento que é viver longe da presença de Deus, ela tem esse primeiro filho, o primeiro ser humano a nascer no planeta, o primeiro filho a nascer no planeta. e ela pôs o nome de Caim. Ela está alegre não só porque nasceu um filho, mas ela está alegre porque crê. Imagina que é esse filho que vai esmagar a cabeça da serpente. Você entendeu? Ela está toda esperançosa. Esse meu filho, Caim, ele vai me vingar. a serpente vai pagar caro. Esse meu filho, esse meu filho vai pisar na cabeça da serpente e a serpente vai ver só. Aí nasceu o Abel. Foi uma bênção o Abel ter nascido também, mas o Abel já era o segundo filho. E até hoje, minha gente, na palavra de Deus em Israel e em várias nações do mundo, o primogênito, o primeiro filho que nasce, ele tem privilégios extraordinários para ser o sacerdote da família, para ser o líder espiritual do seu clã, do seu povo. O primogênito, inclusive, quando os pais morrem, tem o direito a receber o dobro da herança que os outros filhos irão receber. É muito privilégio ser um primogênito. O Caim era o primogênito, o primeiro a nascer. Só que do lado de fora e longe da presença de Deus, a serpente não aparece mais fisicamente. Ela age no mundo espiritual. Ela age na invisibilidade. E fica rondando essa pequena família. O Adão, a Eva, o Caim e o Abel. Satanás fica só espreitando. ele quer uma oportunidade para continuar fazendo aquilo que ele veio fazer no mundo. Quando o diabo falou lá para Deus, no livro de Jó, que Deus perguntou, de onde você vem? Ele falou, eu estou vindo de passear pela terra. Passear é coisa nenhuma, ele é um mentiroso. Ele não veio aqui passear, ele não veio fazer turismo na terra, não. Desde o começo o diabo está no mundo para matar, roubar e destruir. Ele não veio aqui a passeio, não. Ele não veio a passeio, ele não tem misericórdia de ninguém. Então, na invisibilidade, ele ficou espreitando aquela pequena família e também desconfiava. Olha aqui, Satanás também desconfiava. Eu tenho que acabar com esse Caim antes que ele acabe comigo. Porque a serpente também achava que seria o Caim que se vingaria, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, Satanás começa a trabalhar contra o Caim, contra o Abel. Toda pessoa que Deus tem um plano na sua vida, você pode acreditar, o diabo vai trabalhar terrivelmente contra. Eu estava com os meus primos de Sorocaba e ele perguntou, João Ribe, por que que geralmente filhos de pastor dão tantos problemas? A explicação é essa. Não é? É para atingir, é para destruir. Só que o diabo não vai só em cima de filhos de pastores e filhos de pastoras. Ele vai em cima das famílias. Porque o Adão não era pastor e a Eva também não era pastora. O único pastor que tem ali é o Abel. Mas o Abel não é casado e nem tem filhos. Mas o diabo quer levar a desgraça para a família. E a serpente ficou agindo. Eu preciso acabar com eles antes que eles acabem comigo. E eu tenho que destruir o Caim. Eu tenho que destruir o Abel. Porque Deus profetizou que da semente da mulher eu serei ferida na cabeça e o golpe na cabeça é mortal. Então o diabo ficou rodeando, rodeando, rodeando. E o Caim foi ser agricultor, plantou bastante, colheu bastante, guardou no celeiro e foi levar uma oferta para Deus. O Abel que era pastor de ovelhas ele orou a Deus e disse Senhor cada primeiro filhote que nascer da minha ovelha de cada ovelha não será meu será do Senhor. Eu vou consagrar a ti como primícia. Então quando uma ovelha do Abel tinha a primeira cria o Abel fazia uma marquinha e dizia essa eu não posso pegar a lã não posso comer a carne nada. Essa ovelha ou esse cordeiro ou esse carneiro é o primogênito primeiro que nasceu dessa ovelha esse daqui tem uma marca esse daqui pertence a Deus ele não tocava mesmo. Aí quando o Caim foi fazer a oferta dele de cereais uma oferta diz a palavra uma oferta de cereais o Abel também foi cada um fez um altar de pedras e o Abel pegou cada primeiro filhote que ele tinha feito uma marca que podia agora estar até grande porque a palavra diz que ao cabo de dias eles fizeram isso ele pegou todos os primeiros filhotes nascidos fossem carneiros ou ovelhas e ele levou para o altar e sacrificou para Deus e o Caim fez uma oferta dos seus cereais para Deus diz a palavra que Deus recebeu a oferta de Abel e recebeu o Abel Deus se agradou como é que Deus manifestou o seu agrado eu não sei como foi pode ser que ele fez fogo descer do céu como Elias que orou no Monte Carmelo e desceu fogo do céu para dizer eu aprovo eu recebo ou pode ser que simplesmente Deus Deus fez Abel sentir uma alegria dizendo aceitei aceitei o que você fez só que Abel não colocou no altar apenas os primeiros filhotes as primícias diz a palavra que ele colocou também da gordura das ovelhas o Abel pensou assim o primeiro filhote eu prometi que era de Deus então eu não estou dando nada só estou devolvendo para Deus o que é de Deus não comia lã não comia carne nada mas eu estou dando para Deus o que já é de Deus não estou fazendo nada demais eu preciso fazer uma oferta para Deus aí ele pegou da gordura das ovelhas as ovelhas mais gordas que ele nem tinha prometido dar para Deus ele falou eu que quero dar eu que quero oferecer para Deus então foi por isso que Deus se agradou da oferta de Abel ó o Abel foi fiel foi a primeira pessoa a dar as primícias para Deus e juntar com as primícias uma oferta alçada a gordura das ovelhas ele honrou a Deus o Caim deu do fruto da terra uma oferta ó ao Senhor você pode ler aqui e Caim ó e Caim foi lavrador da terra aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor o Caim não falou o primeiro saco de milho que eu estou colhendo aqui é de Deus o primeiro saco de soja que eu estou colhendo é de Deus o primeiro saco de lentilhas que eu estou colhendo é de Deus ele não fez nada disso ele guardou 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 e fez uma oferta para Deus e Deus não recebeu porque o Caim ele já demonstrava ser uma pessoa muito egoísta muito avarenta e o Caim ficou com inveja naquela hora porque ele era o primogênito ele era o líder espiritual ele ia ser o sacerdote da humanidade como que Deus rejeita a sua oferta se ele é o primogênito e como que Deus recebe a oferta de Abel quer dizer que para Deus Abel é mais importante do que eu Caim pensou quer dizer que Deus gosta mais do Abel do que de mim Caim pensou Caim ficou irado ficou com raiva ficou furioso ficou com inveja e o Abel todo feliz e Deus que vê tudo percebeu imediatamente a insatisfação e o ódio de Caim que o semblante dele virou ele estava carrancudo ele ficou de bico com raiva ele não escondeu isso Deus falou Caim por que que você se irou dessa maneira se você fizer bem não haverá aceitação para ti também passa direito Caim porque o pecado jaz a porta olha o que Deus fala o pecado jaz a porta quer dizer a palavra jaz está ligada a sepultura a morte aqui jaz fulano de tal o pecado traz morte o pecado jaz a porta Deus falou para o Caim cabe a você dominá-lo ou seja domina esse ódio domina essa raiva que você está domina essa revolta que você está Deus falou com Caim mas o Caim não quis ouvir a Deus porque ele revelou que também era desobediente e o diabo começou a trabalhar a serpente começou a trabalhar na invisibilidade começou a trabalhar na mente do Caim se o Abel não existisse Deus seria obrigado a gostar de você se o Abel não existisse não haveria mais obstáculo empecilho você é o primogênito você é o sacerdote é você que tem que ser amado por Deus o diabo começou a trabalhar na mente do Caim Caim ficou tão ardiloso que ele planejou a morte do irmão não foi um acidente ele planejou a morte do irmão hoje a gente chama de homicídio doloso quando há intenção de matar o Caim dissimulando fingindo que era amigo ô Abel vamos no campo vamos caminhar no campo quero te mostrar minha lavoura quero te mostrar minha plantação vamos no campo e o Abel todo ingênuo foi todo ingênuo o Caim ou com pau ou com pedra golpeou o Abel e matou o Abel e escondeu o corpo ainda porque lá no campo não tinha testemunha ninguém estava vendo só que Deus viu Deus vê todas as coisas e aí ele matou o próprio irmão chama-se fratricídio quando um irmão mata o outro foi o primeiro fratricídio da história primeiro assassinato da história e triste um irmão matando o outro ele que deveria ser o que esmagaria a cabeça da serpente esmagou a cabeça do irmão ao invés dele esmagar a cabeça do mal ele esmagou a cabeça do justo você viu o que o diabo fez? que vingança você viu como o diabo atacou? você não pode brincar com o diabo não tem que tomar cuidado viu? o diabo não é humorista não, o diabo não é comediante o diabo não está nesse planeta passeio ele veio para matar roubar e destruir ele fez o Caim esmagar a cabeça do justo Abel e ainda escondeu o corpo sepultou ali e achou que estava tudo bem só que aí Deus fala com o Caim Caim cadê o seu irmão? Deus não estava precisando de informação Deus queria que Caim confessasse se ele estivesse com culpa remorso não estava com culpa nem remorso não o Caim era um psicopata Caim onde está o seu irmão? Deus sabe onde ele está Deus sabe até onde é a cova o que foi que você fez Caim? Deus não está precisando de informação Deus já sabe o que Caim fez Deus quer fazer o Caim refletir no seu pecado porque a gente quando peca se não somos chamados pelo Espírito Santo a gente não se convence do pecado continua pecando Deus ele fala conosco para que a gente reflita nos atos nas coisas erradas que faz o que foi que você fez? Deus não precisa de informação ele sabe o que você fez Deus sabe da tua vida ele quer que você confesse o teu pecado que você se arrependa das coisas erradas que fez é isso que ele quer Caim onde está o seu irmão? não sei pode ver aqui na palavra ele diz não sei ou seja além de assassino é um mentiroso ele é discípulo de Satanás porque Jesus falou que o diabo é mentiroso e pai da mentira Caim é discípulo de Satanás ele não é discípulo do Senhor não ele mente eu não sei ele mente para Deus como é que pode? como que alguém pode imaginar que seja possível mentir para Deus a gente pode mentir para os outros aí enganar os outros mas a Deus ninguém engana Deus vê todas as coisas não sei o que foi que você fez Caim? onde está seu irmão? por acaso eu sou o guardador do meu irmão? ainda responde com atrevimento não, você não é o guardador do seu irmão você é o assassino do seu irmão e quando Caim disse por acaso eu sou o guardador do seu irmão ele está desprezando que nós temos que ser guardadores dos nossos irmãos nós temos que guardar as pessoas sim Jesus disse ama o teu próximo e ama até o teu inimigo você entendeu? nós temos que ter responsabilidade com a pessoa que está conosco seja da família seja da vizinhança seja no trabalho nós não podemos ignorar as pessoas que estão perto da gente nós temos que guardar e proteger as pessoas o Caim não ama ninguém ele não tem amor não por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Caim a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra e agora maldito és tu que fez com que a terra abrisse a sua boca para beber o sangue do teu irmão a cova que o Caim abriu ali no chão na terra Deus está usando uma figura de linguagem a terra abriu a boca para beber o sangue do teu irmão você fez isso maldita é a terra ela não vai mais te dar o fruto e o Caim era agricultor ele dependia da produção da terra ele precisava do fruto e Deus está dizendo teu trabalho vai ser muito mais difícil agora não será mais abençoado a terra não vai mais te dar o fruto e você vai ser fugitivo vagabundo e errante porque você fez isso e o Caim diz mas eu vou sair futuramente quem me encontrar poderá me matar eu tenho medo de morrer o assassino é assim ele mata os outros mas tem medo de morrer pode reparar ele mata os outros com a maior facilidade mas quando chega a hora dele chora feito criança eu tenho medo de morrer se alguém no futuro me encontrar poderá me matar aí Deus colocou uma marca em Caim e é um grande mistério essa marca tudo especulação tudo que você ouviu sobre a marca de Caim é especulação é fantasia a palavra de Deus não diz qual é a marca que Deus colocou em Caim tudo é especulação mas eu acredito que a marca que Deus colocou em Caim foi o peso na consciência porque o Caim diz o meu pecado é maior do que eu possa suportar porque você pode até ser um fugitivo você pode até ser um errante mas você não tem como fugir da consciência tanto que nessa época aqui acabou a época da inocência e começou a época da consciência eu acredito que a marca que Deus colocou em Caim foi uma depressão um remorso pela culpa do que ele fez porque isso seria a sua sentença perpétua onde quer que ele fosse ele carregaria na consciência o peso de ter matado um homem justo como Abel o Caim vai edificar uma cidade que se chamará vagueação coisa de vagabundo a serpente vai dar um jeito de consolar o Caim Caim eu vou te dar inspiração para você e para os seus descendentes criarem instrumentos musicais para vocês fazerem festas orgias o Caim vai se tornar um homem depravado juntamente com toda sua descendência é com ele que vão surgir os instrumentos musicais inspirados por Lúcifer que quando estava no céu servindo a Deus antes da queda era quem regia o coral e era quem fabricava os instrumentos musicais uma distração para Caim para Caim não ficar pensando nessa vida para Caim não ficar pensando no juízo final no castigo eterno tem muita gente hoje no mundo se distraindo com essas coisas apronta 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 e vai para a festa vai para a balada vai curtir vai beber vai para a orgia para não pensar o diabo faz isso para a pessoa não refletir nessa pergunta o que foi que você fez o diabo não quer que a pessoa fique refletindo e pensando analisando o que foi que eu fiz o que eu estou fazendo da minha vida olha só a época do governo humano vai começar também por causa da depravação a dispensação do governo humano vai começar e quem está encabeçando tudo isso é o Caim mas e o Abel minha gente o Abel ele não teve tempo de casar de ter filhos e foi morto deixa eu dizer uma coisa quando alguém é assassinado quando se mata um homem ou uma mulher não está matando apenas uma pessoa está matando também toda sua descendência o assassino nunca mata uma só pessoa está matando a sua descendência está matando centenas e milhares de pessoas que não nascerão olha se o meu avô tivesse sido assassinado hoje eu não estaria aqui se alguém tivesse matado o meu avô teria me matado também porque eu não teria nascido você está entendendo o que é matar alguém a gravidade de matar alguém não se pode matar ninguém e o Caim assassinou Abel uma descendência justa que Deus tinha colocado sobre a terra e o Abel ele não construiu nenhuma cidade porque Abel ele tipifica justamente o salvo que está nesse mundo mas não é desse mundo o Caim é do mundo o Caim construiu uma cidade é uma cidade onde impera a depravação as orgias as festas instrumentos musicais ele é do mundo mas o Abel não o Abel não morou em nenhuma cidade não é do mundo e morreu assassinado pelo ímpio o justo é perseguido pelo ímpio sempre foi e sempre será assim se você sofre perseguição não fique reclamando não o mundo sempre vai ser assim Jesus disse se perseguiram a mim perseguirão vocês também se me xingaram de endemoniado xingarão vocês também o mundo sempre vai perseguir os justos o Abel justo ele não era desse mundo ele era um peregrino nessa terra olha pra mim você é um peregrino aqui nesse mundo você sim está de passagem nesse mundo nós não temos que fazer como Caim e construir cidades neste mundo nós temos que pensar em outra coisa o Abel foi morto e alguém diz assim pastor isso é tudo fantasia eu não acredito em nada disso eu não acredito isso tudo é lenda quem aqui acredita que Jesus sempre falou a verdade levante a mão pois Jesus confirmou a existência de Abel e que o sangue dele foi derramado Jesus no meio de uma pregação falou assim dessa geração será requerido todo o sangue justo que foi derramado na terra desde o sangue de Abel Jesus confirmou que Abel existiu e que foi assassinado e que o seu sangue foi derramado o Abel foi assassinado morto mas ele que foi o segundo ele foi o primeiro atenção ele foi o segundo filho a nascer nesse mundo mas ele foi o primeiro a entrar no paraíso de Deus de onde o seu pai e sua mãe foram expulsos ele voltou ali porque era justo Jesus disse que ele era justo Jesus deu testemunho de que Abel era justo agora preste atenção o Abel aqui ele é um tipo de Cristo por quê? porque ele foi perseguido por motivo religioso por que que o Caim matou Abel? por perseguição religiosa quer dizer que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a minha? quer dizer que Deus gosta mais do Abel do que de mim? eu tenho que eliminar o Abel o Abel ele é um tipo de Cristo porque Jesus Cristo atenção para os judeus ele não é nada mas nós sabemos que Deus tem dois filhos primeiro o povo judeu o que veio do Isaac e o segundo filho de Deus que na verdade para nós é o primeiro Jesus Jesus é o primeiro filho de Deus então Jesus ele não era considerado pelo primeiro filho o primeiro filho são os judeus eles perseguiram Jesus porque eles perseguiram Jesus porque eles nunca curaram um cego nunca curaram um mudo nunca curaram um paralítico eles nunca multiplicaram pães e peixes para alimentar os famintos eles nunca purificaram os leprosos eles nunca expulsaram um demônio sequer nunca operaram nenhuma maravilha só que Jesus chega e é usado poderosamente por Deus o filho de Deus fazendo coisas que nunca foram feitas neste mundo o Caifás o sumo sacerdote ficou furioso como que o povo vai atrás dele ao invés de vir atrás de mim eu que sou o sacerdote dessa nação nós temos que matar Jesus e Jesus você conhece a história ele foi morto por Caifás que conduziu o julgamento lá no Sinédrio para sua condenação e depois lá com Pôncio Pilatos ele também incitou a multidão para pedir crucifica Jesus solta o Barrabás foi o Caifás o sumo sacerdote que puxou esse couro junto com todo o Sinédrio eles planejaram a morte de Jesus a morte de Jesus foi dolosa eles tiveram a intenção de matar Jesus e mataram Jesus por isso que Abel é um tipo de Cristo porque Jesus é justo é amado de Deus opera justiça e vai ser assassinado pelos ímpios que deveriam protegê-lo porque Caifás também era judeu assim como Jesus era judeu por que que eles não gostam de Jesus se Jesus era judeu como é que até hoje em Israel os judeus não gostam de Jesus Jesus era judeu eles não querem nem saber de Jesus ódio inveja ciúme religioso foi por ciúme religioso foi por inveja religiosa foi por perseguição religiosa assim como Caim matou o Abel por inveja religiosa também mataram Jesus por inveja religiosa tanto que quando Pilatos estava com Jesus aqui todo arrebentado e Barrabás do lado e a multidão na frente e Pilatos perguntou qual que vocês querem que eu solte quem que vocês querem que eu solte a multidão incitada por Caifás começou a pedir Barrabás eles queriam a morte de Jesus eles planejaram a morte de Jesus eles levaram a cabo a morte de Jesus o próprio Pilatos diz mas ele não fez mal nenhum porque eu vou matá-lo crucifica-o crucifica-o Jesus foi premeditadamente assassinado Abel é um tipo de Cristo os dois irmãos Caim e Abel representam também os judeus primeiro filho de Deus e Jesus que veio depois no novo testamento que veio depois Deus teria então dois filhos mas esse mais velho aqui vai matar o mais novo por quê? porque ele é o sacerdote de toda a terra ele é o rei de toda a terra Jesus foi tristemente assassinado por isso que o sangue de Jesus clama quando Deus falou assim para o Caim a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra o sangue de Jesus quando foi derramado lá no Calvário está clamando até hoje só que ao invés de a terra ser maldita porque a terra não abriu a boca para receber o sangue de Jesus pelo contrário a terra recusou a terra tremeu quando Jesus morreu Jesus padeceu morreu colocaram uma sepultura que não era dele que estava cavada na rocha a terra não bebeu o seu sangue a terra recusou o seu sangue mas em vez de vir maldição sobre a terra veio bênção para toda a humanidade porque pelo sangue de Jesus nós vencemos o mal e veja qual era a profecia no jardim do Éden o que que Deus falou para a serpente eu vou colocar a inimizade entre ti e a mulher entre a tua semente e a semente da mulher tu lhe ferirás o calcanhar mas ele te ferirá a cabeça na crucificação Jesus foi crucificado pelo calcanhar Jesus foi ferido pelo calcanhar feriu sim a profecia se cumpriu mas Jesus esmagou a cabeça da serpente e quem é Jesus? ainda que ele dissesse o filho do homem quem é Jesus? na verdade era filho da mulher a mulher que foi enganada pela serpente porque não tinha semente masculina na gestação de Jesus quem desceu sobre a Virgem Maria foi o Espírito Santo o ventre dela gerou o Santo de Deus sem a semente masculina a profecia se cumprindo porém inimizada entre ti e a semente da mulher tu lhe ferirás o calcanhar mas ele te ferirá a cabeça Jesus a semente da mulher o descendente da mulher o descendente da mulher aparência de homem mas semente da mulher acredite nesta palavra profecia feita ainda no jardim do Éden se cumpriu no monte calvário e o diabo foi derrotado e Jesus venceu a morte e o inferno e o diabo não tem mais poder sobre a descendência coberta lavada e remida pelo sangue de Jesus vamos ficar todos de pé morreu morreu está morto eu consegui assim como eu matei o Abel assim como eu fiz o Caim desaparecer da história eu matei Jesus a serpente estava comemorando com a cabeça sangrando e comemorando mas no terceiro dia um novo terremoto a pedra sai da frente do sepulcro de Jesus os guardas que estavam de vigília ficam apavorados e caem no chão como se estivessem mortos não conseguem nem se mexer e vem aquele clarão de dentro daquela gruta onde estava o cadáver de Jesus e os soldados romanos assistindo tudo há três dias atrás eles pregaram Jesus no madeiro eles viram Jesus e quem é que sai da sepultura o mesmo Jesus que eles pregaram no madeiro ele não está morto ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos Jesus venceu a morte o inferno e o pecado porque o autor do pecado é Satanás o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado mesmo que você esteja com o veneno da serpente que é o pecado mesmo que você esteja com o veneno da serpente que é o pecado o sangue de Jesus é o antídoto eficaz e poderoso contra este veneno e o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado imagine um homem que está para morrer por causa do pecado uma mulher que está para morrer por causa do pecado sua alma foi envenenada e está quase a morte aí a pessoa recebe o sangue de Jesus o antídoto o antídoto do veneno da serpente o antídoto do pecado e quando a pessoa recebe o sangue de Jesus ela que estava para morrer agora vai viver por toda a eternidade não vai mais morrer vai viver para sempre pastor João Ibe o Caim aquilo que ele fez se ele tivesse se arrependido ele poderia ter sido salvo sim sim mas ele não se arrependeu não foi salvo qualquer pecado Jesus disse atenção todo pecado será perdoado ao homem até quem falou contra Jesus será perdoado Jesus disse só um pecado não tem perdão nem nessa vida nem na próxima nem no século futuro nem nunca mais que é blasfêmia contra o Espírito Santo falar contra o Espírito Santo é um pecado que está fora da cruz e não tem a cobertura do sangue de Jesus mas se não for esse o pecado qualquer outro pecado mas o cara matou pessoas roubou fez coisas horríveis de se falar disse que se converteu na cadeia que se arrependeu se ele se converteu de verdade se ele estava para morrer por causa do veneno da serpente que é o pecado o sangue de Jesus é o antídoto contra todo o pecado não importa qual seja o pecado o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado não tem um pecado aqui que Deus não possa perdoar não tem uma pessoa aqui que Deus não possa salvar ele tem poder para salvar qualquer pessoa aqui pelo sacrifício de Jesus e Jesus quando estava pendurado no madeiro esvaindo todo o seu sangue ele orou ao pai dizendo pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem até para aqueles algozes ó até quem crucificou Jesus até eles até eles poderiam ter sido salvos pelo sangue de Jesus e quem naquela época mesmo tendo zombado de Jesus se depois se converteu se arrependeu se batizou nas águas e passou a servir a Jesus foi salvo quem creu foi salvo quem serviu Jesus foi salvo você está entendendo isso? é por isso que ele é o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente ele anula tudo o que Satanás fez contra a sua vida o diabo trabalhou muito para te destruir porque o que ele quer é você no inferno ele trabalhou muito para te destruir mas Jesus trabalhou muito mais para te salvar qual trabalho vale mais? hã? qual trabalho é mais eficiente? o do diabo que fez de tudo para acabar com você ou o trabalho de Jesus que fez de tudo para te salvar? é o trabalho de Jesus é muito mais eficiente porque enquanto o diabo peca 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 para destruir Jesus Cristo se manteve santo para te salvar ele se preservou santo perdeu seu sangue santo para te purificar de todo pecado o que eu estou falando com você é salvação hoje você pode sair daqui com a certeza da sua salvação pastor a minha consciência dói muito meus pecados me acusam ah que bom que bom que você reconhece o teu pecado que bom que você reconhece que é pecador que é pecadora se você entregar a sua vida para Jesus agora o sangue de Jesus vai te purificar de todo pecado Jesus dizia eu não vim chamar os justos eu vim chamar os pecadores ao arrependimento entendeu? ele veio para salvar os pecadores quando você reconhece que é pecador pecadora e precisa de perdão precisa de salvação se você entregar a vida para Jesus ele vai te purificar de todo pecado e vai te salvar o teu nome vai ser escrito no livro da vida do cordeiro então olha para mim porque chegou o momento mais importante para você é esse momento é importante só para você viu? esse momento é o mais importante só para você porque agora você vai ter a oportunidade de entregar a vida para Jesus você vai ter a oportunidade de ter todos os seus pecados perdoados e o seu nome escrito no céu no livro da vida o que eu tenho que fazer pastor João Ribe? receber Jesus como único suficiente exclusivo e eterno salvador quem quer erga a mão mais alto que puder erga a mão olha aí quantas mãos erguidas todos que ergueram as mãos vem aqui para frente por favor e vamos aplaudir ao Senhor Jesus vem para cá vem para cá vamos aplaudir ao Senhor Jesus está vindo mais vem vem para cá pede licença e vem filho pródigo e filha pródiga eu falei sério com você se Caim tivesse se arrependido a vida dele teria sido outra coisa Deus falou para o Caim Caim o pecado jaz a porta cabe a você dominá-lo o pecado sempre vai estar aí filho pródigo ô filha pródiga cabe a você dominá-lo você não pode deixar o pecado te dominar destruir a tua vida então você que está sem igreja vem aqui para frente em nome de Jesus você que está afastado afastada vem aqui para frente em nome de Jesus você que diz assim pastor João Ibe eu não tenho forças para seguir Jesus vem aqui para frente pastor João Ibe eu não consigo seguir Jesus do jeito que se deve vem aqui para frente também pastor João Ibe eu quero melhorar o meu caráter espiritual eu quero melhorar o meu relacionamento com Deus vem aqui para frente e também e você que está assistindo pela TV ou ouvindo pela rádio Feliz FM ou pelo aplicativo da Feliz FM que está de graça na Google Play na App Store você que está também acompanhando essa mensagem pelo podcast João Ibe ou pelo youtube.com barra João Ibe você que está à distância onde estiver quer ter o antídoto aí o único antídoto contra o veneno da serpente original que é Satanás quer o antídoto contra o poder fatal o poder de morte do pecado então entrega a vida para Jesus volta para Jesus e passe a servir Jesus a partir de agora pastor João Ibe eu quero entregar a vida para Jesus eu quero voltar para Jesus então se ajoelha ao lado do teu computador ao lado do teu televisor ao lado do teu rádio pastor João Ibe eu estou em trânsito não precisa parar o veículo nem descer da condução nem descer do trem coloque a mão sobre o teu peito na altura do coração pastor João Ibe eu estou acamado num hospital ou então estou na cadeia mas quero entregar a vida para Jesus eu quero que ele perdoe todos os meus pecados então se puder se ajoelhar amém se não der para se ajoelhar coloque a mão assim sobre o peito na altura do coração eu vou pedir para a igreja continuar de pé e nós vamos nos ajoelhar aqui diante do altar consegue se ajoelhar? consegue? quem não conseguir se ajoelhar não tem problema tá? coloque a mão assim sobre o teu peito na altura do coração e ore comigo meu Deus e meu Pai meu Deus bendito meu Deus todo poderoso eu fui envenenado o pecado me contaminou mas agora eu sei qual é o antídoto deste veneno do diabo é o sangue de Jesus o sangue de Jesus tem o poder de anular as obras do diabo e me purificar de todo o pecado vem Senhor em nome de Jesus me limpa agora me transforma e me salva o Senhor veio para me buscar não foi isso que o Senhor disse? o Senhor não falou eu vim para os justos o Senhor disse eu vim buscar e salvar quem tinha se perdido e eu estava perdido e o Senhor agora vai me salvar me salva Senhor me purifica me perdoa e escreve o meu nome no livro da vida e me ajude Senhor a perseverar até o fim porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único suficiente exclusivo e eterno Salvador para todos sempre amém continua assim pastor Jean-Carlo Palharim meu filho na fé e de sangue vai orar por você e ore por quem está à distância também tá minha filha? amém continue pensando em Deus de olhos fechados em espírito de oração vale com seu pai agora porque nesse momento toda divisão que havia entre você e Deus está acabada está afindada e você tem total acesso a Deus através de Jesus Cristo através de Jesus Cristo o único mediador e através do sangue que o único mediador derramou na cruz do Calvário você foi resgatado da maldição da lei você foi resgatado da imundície do pecado você foi resgatado da morte e você agora tem a posse da vida eterna então continue pensando em Deus nosso Deus em nosso Pai Deus Todo-Poderoso todas estas almas aqui reconhecem que precisam do sangue do Cordeiro para serem justificadas e também purificadas de todo pecado meu Deus todas estas almas aqui querem novamente ter vida espiritual todas estas almas aqui não querem a morte eterna mas querem vida eterna querem salvação para suas almas então através do poder que há no sangue de Jesus Cristo o Cordeiro Santo de Deus a semente da mulher justifica e purifica cada uma destas vidas agora meu Deus através do poder do sangue de Jesus Cristo limpa de todo mal limpa o coração limpa os pensamentos limpa o corpo limpa tudo faz uma limpeza completa retirando e removendo de cada uma destas vidas tudo aquilo que não te agrada e quando fizer essa limpeza espiritual envia também o teu Espírito Santo para cada uma destas vidas para que através do Espírito Santo cada uma delas possam ser consoladas para que o teu filho e a tua filha tenha direção do Espírito Santo de Deus Senhor ilumina cada uma destas vidas e dá vitória é o que eu te peço agora confirma a salvação de cada uma delas em nome de Jesus assim seja feito amém Senhor do Espírito Santo amém